Biografia de Viviane Araújo Viviane Araújo, 1975, é uma atriz, dançarina e modelo brasileira. Além de atuar como atriz de TV e teatro, fez ensaios para diversas revistas masculinas. É sambista de várias escolas do Carnaval Carioca e Paulista. Viviane Araújo dos Santos nasceu no Rio de Janeiro, no dia 25 de março de 1975. Seu pai, Jusimir Guedes dos Santos, falecido em 2013, era policial militar. Sua mãe, Neusa Araújo, foi professora de química. Na adolescência, Viviane participou de concursos de dança e de beleza. Com 16 anos começou a carreira de modelo fazendo ensaios publicitários. Em 1994, ganhou o concurso de Pantera Negra do Carnaval, no Clube Monte Líbano. No mesmo ano, foi eleita a Garota do Fantástico. Em 1996, Viviane Araújo formou-se em Educação Física pela UFRJ e durante um curto período trabalhou dando aulas em uma academia. Em 1997, ela participou da seleção para escolha da nova integrante do grupo de Axé, El-Chan, chegou à semifinal, mas a vencedora foi Sheila Carvalho. Em 2008, Viviane lançou-se como cantora de forró, na banda Chamego de Menina, que fez várias apresentações. No ano de 2012, Viviane entrou para o reality show A Fazenda 5 exibido pela Rede Record, do qual saiu vencedora com aproximadamente 84% dos votos do público, recebendo o prêmio de 2 milhões de reais. Em 2015, Viviane participou da 12ª temporada da Dança dos Famosos, exibida na TV Globo, quando foi a vencedora da competição. Em 2021, Viviane foi selecionada para participar da edição especial da Dança dos Famosos. As apresentações foram ao ar no mês de agosto. Mesmo com o excelente desempenho de Viviane, a finalista foi Paola Oliveira. Ensaios Fotográficos Viviane Araújo já foi capa de diversas revistas masculinas. Para a revista Sexy, pousou nas edições de janeiro de 2000, março de 2001, julho de 2002, abril de 2004, março de 2009, fevereiro de 2012, entre outras. Para a revista Playboy, Viviane já foi capa diversas vezes, entre elas, a de outubro de 2006 e junho de 2007. Desfiles em Escolas de Samba Em 1995, Viviane estreou no Carnaval Carioca desfilando pela Beija-Flor de Milópolis. Desde então, desfilou pela Unidos da Tijuca, Mangueira, Caprichosos de Pilares, União de Jacarepaguá e Império Serrano. Em 1999, foi eleita a musa do Carnaval pelo jornal O Dia. Em 2002, estreou como rainha de bateria da mocidade independente de Padre Miguel. Desde 2006, é destaque na bateria da Mancha Verde em São Paulo. Em 2008, foi destaque na bateria do Salgueiro. Em 2013, Viviane Araújo foi eleita a rainha das rainhas pelo bloco de Carnaval Cacique de Ramos. Ela passou a ser considerada a principal rainha de bateria dos carnavais. Carreira de atriz A carreira de atriz de Viviane Araújo começou em 2001 quando ela fez uma participação na minissérie Brava Gente. No mesmo ano, passou a integrar o elenco do programa humorístico, Escolinha do Professor Raimundo, interpretando Rosinha. Viviane Araújo fez uma participação no humorístico A Turma do Didi e no seriado Malhação. Em 2004, Viviane fez uma participação na minissérie Um Só Coração, ao lado do ator Tarcísio I. Entre 2004 e 2007, Viviane integrou o elenco do humorístico Zorra Total, quando fez sucesso interpretando Dona TT. Viviane atuou também no seriado Toma Lá Daká, 2008, Bela Feira, 2009, na Rede Record, As Brasileiras, 2012, e Império, 2014, quando interpretou a Manicure Naná, atuação que lhe rendeu o troféu Revelação no Prêmio Extra. Em 2018, Viviane atuou em O Sétimo Guardião, 2018, quando fez grande sucesso com a personagem Neide, seu primeiro papel dramático. Vida Pessoal Viviane Araújo teve um relacionamento com o cantor de Pagode Belo, durante nove anos, de 1998 até 2007. Viviane passou por um grande sofrimento quando o cantor foi preso por se envolver com traficantes de drogas, o relacionamento chegou ao fim quando Viviane descobriu o envolvimento de Belo com a dançarina Graciane Barbosa. Após se separar do cantor, Viviane começou o relacionamento com o jogador de futebol, Radamés. O casal ficou junto até agosto de 2017. Em 2019, Viviane iniciou um relacionamento com o empresário Guilherme Militão. O casal ficou noivo em janeiro de 2020 e em 30 de novembro Viviane foi pedido em casamento. A data marcada para a festa do casamento foi o dia 3 de setembro de 2021. A data marcada para a festa do casamento foi o dia 3 de setembro de 2021.